Uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, a banana, está com preço amargo. A produção do alimento está baixa e por isso o valor aumenta. Os consumidores já estão sentindo no bolso. O alimento rico em potássio, responsável pelo bom desempenho dos músculos, saúde do sistema vascular e fortalecimento dos ossos, perdeu a doçura. Bem salgadinha as coisas, entendeu? Pior que você vem hoje, compra hoje, é um preço, amanhã você vende é outro, depois é outro. Quer dizer, o dono do mercado não tem culpa. No feirão, o repasse foi gradativo e mantém o valor do último carregamento. Na casa do alueci, não pode faltar a iguaria, pelo fato da mãe dele completar 100 anos e o consumo ser recomendado. Não pode ficar sem o produto, a bananinha faz parte do dia a dia. Não tem como substituir também, não? Também não, a banana não tem, você pode comprar outro tipo de banana, né? No caso, mas no geral, tudo é banana. Nos últimos 30 dias, a oferta do produto reduziu em torno de 8%. Já no SEASA de governador Valadares, uma explicação para a alta é que esse produto está em torno de 20% mais caro para o consumidor. Bom, banana está, a oferta está pouca, o consumo está bom porque está quente, aí o preço sobe, é uma coisa normal que acontece. Oferta e procura, o preço sobe, entendeu? Agora não adianta a pessoa achar que tem uma banana que está mais barata, eu vou consumir a banana prata porque a caturra está cara. A caturra está cara, a prata está cara, a banana da terra está caríssima. E não tem assim, você fala assim, tem uma região que está mais barata. Não, o preço é nacional. A Câmara Fria hoje é ocupada com apenas 15% da mercadoria. A redução do estoque segue uma estratégia pelo motivo da alta dos preços. Você compra de acordo com o que vende. Se está caro, é porque vai vender menos. Então, está caro, compra menos, que vai vender menos, você não vai ter quebra, não vai ter prejuízo e o mercado é esse mesmo. O preço da banana a patamares estratosféricos torna o consumo desta fruta uma das mais tradicionais para o brasileiro, o maior entre os itens da cesta básica. A estabilização dos valores é aguardada num curto intervalo de tempo. Expectativa de baixa não tem não, para a banana, não tem não. A banana está cara porque está produzindo pouco e era para estar produzindo muito. Porque a única época que banana produz pouco é na época do frio. Mas o consumo também cai, ninguém come muita fruta no frio. Então, agora era para estar produzindo muito porque a planta solta muita fruta e o consumo aumenta no calor. E está produzindo pouco. Esse é o motivo dela estar cara.